Valeu, minha consagrada! Valeu, meu consagrado! Tudo bem aí, né? Com a graça de Deus? Maravilha! Estamos aqui chegando para o boróscopo desta sexta-feira, dia 26 de abril. Não se esqueça, hein? Manda seu like, clica no sininho, se inscreve no canal. Hoje é dia do engraxate. Pra quem não sabe, Pelé, o rei Pelé, foi engraxate aqui na minha cidade de Bauru. E dia também do goleiro, hein? A posição mais ingrata do futebol. Todo mundo pode errar, menos o goleiro. Falhou, é gol. Agarra! Espalma o goleiro! Sai que é sua, Tafaré! Os aniversariantes de hoje, Diogo Nogueira. Caipirinha. Diogo Nogueira, filho do grande João, né? Completa 43 anos, Mariana Ximenez, 43 aninhos. Os comentários, Nanda Meire, nasceu em Campo Grande, a cidade morena, a bela capital de Mato Grosso do Sul, que eu também não visito há muito tempo. Saudades de Campo Grande. Ô querida Nanda, o seu solar é leão, né? A sua lua é sagitariana e o seu ascendente é touro, tá? Ah, Wellington Alves. Bom dia, meu amigo João Bidu. Sou de touro, 25 de abril. Eu quero uma simpatia para trazer uma pessoa de virgem. Ah, aí sim, Wellington. Virgem com touro dá o maior match, né? Pode aguardar, hein? Nos próximos dias, depois, depois de peixes, eu divulgo a simpatia pra você, tá? E a Celina Lina. Boa noite, João Bidu. Só quero saber se quem tem nome cumprido pode afetar na vida. Deus abençoe, obrigado. Não, Celina. Deus é maior, minha querida. O nome cumprido não afeta em nada a felicidade da pessoa, tá bom? Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô, bebê. Alô, papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta sexta-feira, hein? Sextou bonito. Dia 26 de abril, lua cheia em Sagitário. E vamos seguindo com a nossa homenagem ao rei Roberto Carlos, né? Porque você vem comigo, para. Tudo isso existe lá, para. No horizonte, esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? E o que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Áries. Áries, sextou, hein? E você vai fechar a semana com muito pique para se divertir, tá? A lua em Sagitário favorece os contatos e plano de viagem. Tarefas e projetos feitos em equipe contam com excelentes vibes. Amor também, hein? Alto astral, muita animação. Coré verde. Palpites 33, 51, 44. Tôro. A lua entra em Sagitário e coloca mudanças em destaque, né? Pode se preparar para algumas reviravoltas nos seus planos. A boa notícia é a que as estrelas enviam as melhores vibes para você dar a volta por cima no trabalho. O desejo tem tudo para apimentar o amor. Cor magenta. Palpites 45, 27, 18. Gêmeos. Gêmeos. Você tem tudo para fechar a semana com chave de ouro, hein? A lua sagitariana destaca sua habilidade para lidar com as pessoas. Bom momento para fazer contatos com pessoas de longe, planejar viagem, matar a saudade de amigos. Sintonia alta no amor. Cor é branco. Palpites 7, 16 e 20. Dancer pode sentir que o trabalho será redobrado e ainda bem, né? Que o seu lado responsável vem à tona para te ajudar a terminar as tarefas chatas. E se tiver que fazer algum ajuste na sua agenda, tem tudo para ser favorável. A rotina talvez incomode um pouco no amor, hein, câncer? A cor é violeta. Palpite 50, 22 de número 4. Leão. Leão. Olha, Leão. Com a lua brilhando em seu paraíso astral, criatividade e uma boa dose de charme podem fazer toda a diferença. Relacionamentos protegidos. Pode surgir, hein? Convite para uma parceria e uma sociedade. E que tal fazer uma fezinha hoje, hein, Leão? Pode ser na Telecena, Mega Sena, Time Mania, Mais Milionária, hein? Que na dupla. Esse monte de jogo que tem por aí. Sucesso total no amor, cor cinza. Palpites 11, 56, 36. Virgem. Virgem. Assuntos que envolvem a família ganham força nesta sexta-feira, hein? Mas não precisa se preocupar, não. As vibes são super mega positivas. No trabalho, você pode tirar vantagem do seu bom senso. E no amor, você vai precisar de um empurrãozinho, né, para fazer tudo dar certo. Beleza? Cor preto. Palpites 32, 40, 60. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia, sempre avisando, hein? Continua. Eu não desisto. Continue esperando a sua visita nas minhas redes sociais. Lá no Facebook, no Instagram, também aonde? No TikTok, no meu canal do YouTube e principalmente no meu site jombidu.com.br Onde você encontra muitas atrações e principalmente, hein? É o horóscopo diário mais completo do Brasil. Entra lá, manda um alô pra mim, tá bom? Libra. Libra. Lua brilha em Sagittar, hein? E avisa que o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida vai animar o seu coração. Ah, e mostre suas ideias, tá? Alguma delas podem virar dinheiro vivo. Vibes descontraídas no amor. A cor é cereja. Palpites 46, 43, 54. Escorpião. Escorpião, né? Sua grana vai contar com as melhores energias, hein? O dinheiro não cai no seu colo, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado. Reserve um tempinho para organizar e planejar o orçamento. Ciúme e desconfiança ameaçam a estabilidade e a felicidade no amor, hein? Cor amarelo. Palpites 9, 45, 54. Sagittário. Ô, Sagittário, a lua brilha no seu signo, né? E promete muita disposição para você cuidar dos próprios interesses. Se tirar proveito da sua lábia para fazer contatos, tem tudo para brilhar. No amor, espante a rotina e surpreenda com um programa divertido. A cor é azul claro. Palpites 20, 36 e 18. Capricórnio. Capricórnio, a lua passa a infernizar o seu astral, né? Mas não precisa se preocupar, não, porque seu sexto sentido fica mais forte e pode te ajudar, desde que não conte seus planos para qualquer pessoa. Boas chances de melhorar as finanças. O amor pede momentos mais íntimos. Cor de las. Palpites 41, 58, 23. Aquário. Aquário. A lua envia as melhores vibes para você expandir seus interesses ou se envolver em novas experiências. O céu é o limite, viu, Aquário? As amizades também contam com a proteção astral. Interesses em comum. Ajudam a fortalecer os laços no amor. A cor é de las. Palpites 44, 41 e 50. Peixes, olha peixes, a lua entra no ponto mais alto do seu moróscopo, hein? E garante que você vai ter energia de sobra para correr atrás do reconhecimento que merece. Vai ficar mais fácil identificar as boas oportunidades, mas não se esqueça de botar a mão na massa, hein? No amor, é hora de fazer planos para o futuro. A cor é verde. Palpites 32, 22 e 15. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte.